Botox natural, sim, botox natural para o seu cabelo. Está com o cabelo extremamente ressecado, poroso, sem vidas, sem brilho, armado e quer um cabelo com brilho, preenchido, com bom caimento. Então presta atenção nessa dica aqui que eu vou te dar agora com excelente custo-benefício e eu estou falando da linha Mais Hydra da Bio Estratos. O maior sucesso da marca é a linha Mais Hydra, porque ela, toda ela, faz o preenchimento da fibra. Primeira coisa que eu vou dizer, é uma linha extremamente consistente. Não precisa usar muito, por isso ela rende muito. Essa linha, ela tem essa característica. Por quê? Porque é uma nova tecnologia, onde você não precisa socar um monte de produto no seu cabelo e ficar 40 minutos com a máscara. Nada disso. É uma linha extremamente consistente, com alta tecnologia. Inclusive a máscara é 3 minutinhos. Aplicou no cabelo 3 minutinhos. Como que funciona? Shampoo no couro cabeludo, lava duas vezes o couro cabeludo, certo? Lava duas vezes o couro cabeludo, não esfrega o cabelo. Enxagou, entra com a máscara. 3 minutinhos, enxágua. Aí você vai vir com o condicionador. Um pouquinho de condicionador também, para selar essa cutícula. Esse condicionador também é um preenchedor. Vai dar brilho, vai selar a cutícula. Enxagou, saiu do banho. Finalizador também. Esse finalizador, só um pouquinho dele, aplicou. Vê mais ou menos aí uma quantidade, uma moedinha de 10 centavos na palma da mão. Mais ou menos. Aplica no cabelo, desembaraça bem. Pode finalizar com escova rotativa. Ou, se você quiser fazer uma fitagem, aí usa um pouquinho mais do finalizador e faz a fitagem. É uma linha para todo tipo de cabelo. Seu cabelo está poroso, sem vida, sem caimento. Essa linha é fantástica. Ela é ideal para resolver o seu problema. O link está na bio. Corre lá, tem cupom de desconto. Não perde tempo. Linha mais hidra da Bio-Extratos. Perde tempo não.